A situação no Parque Rio Anil, na fé em Deus, é caótica. Os moradores alegam que foram esquecidos pelo poder público e a falta de infraestrutura no local é imensa. Até mesmo o campo de futebol, que deveria ser um espaço de lazer, se tornou uma área de proliferação de doenças, já que por ser de areia, os animais defecam em volta e quando chove, alaga. Os esgotos estão a céu aberto, o que também põe em risco a vida dos moradores, além de provocar alagamentos e infiltrações nos banheiros dos prédios. Todo ano vem uma pessoa, um órgão, falando que eles são responsáveis, que vão fazer isso, aquilo, vão fazer nossa melhoria pela comunidade, certo? Mas aqui, todo ano que passa, nada vem aqui para a gente, a gente fica nesse sufoco aqui, na dificuldade. As obras são responsabilidade da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento e deveriam contemplar a Praça Negro Cosme, Playground, Academia ao Ar Livre, um centro de iniciação ao trabalho e um centro de referência especializado de assistência social, o CRES. De todos, apenas o último foi entregue. Sobre o nosso centro de reclusão, que está sendo construído, só que nunca acaba, entendeu? Está mal acabado. O nosso coreto também, que era para ser restaurado, que nunca foi. A nossa melhoria, que é de todos os apartamentos, de todo apartamento que nunca foi feito. A gente quer uma resposta de quem é mesmo a pessoa, de quem é o órgão que está responsável pela gente aqui na nossa comunidade.